Canal making of na CCXP e do meu lado, Vini Takahashi, dublador que faz vários papéis legais. Agora um grande destaque que é o Lofi. E é isso aí, o Lofi do live action de Warpist na Netflix. Quais são os outros personagens mais lembrados pela galera? Ó, tem Patrulha Canina que eu faço Chase, que a galera gosta bastante. Carl de The Walking Dead, Brin C. Wayne, só o Batman, gente, do Gotham. Tem uma série de personagens que eu trouxe desde os 11 anos, desde pequenininho. Tem uma poeta que a galera gosta bastante, que eu sou avó do Discovery Kids Brasil. Então, eu falava assim ó, mecânica, segunda a sexta, aqui no Discovery Kids. Então eu fiquei durante 6 anos fazendo todas as chamadas do Discovery Kids. Fique ligado que a sessão Kid Mais já está de volta. Seme sua turma, episódios inéditos, amanhã às 12 e meia da tarde, aqui no Discovery Kids. Ah, fora um monte de série, o Cameron Boyz foi eu que dublei, o Once Upon a Time, eu dublei o Henry. Tem um monte de boys aqui ó, que eu já dublei aí. Quando você fez o Carl, você começou, você ainda era pequeno também e foi crescendo junto com ele? Comecei desde a primeira temporada até a última temporada. Cresci junto com o Carl e é um personagem muito importante, muito marcante na minha história. E doeu muito quando o rapaz faleceu? Doeu muito, poxa, que é isso. Quando ele já tomou um tiro no olho, eu já falei, meu Deus, ele vai morrer. Aí não morreu, mas depois ele morreu infelizmente. Poxa, ele queria ter uma série depois, um spin-off depois, mas acabou não rolando. Mas o Carl é um personagem muito, muito importante pra mim. Vamos falar a verdade. Dá trabalho segurar o spoiler, porque até o que deu, foi uma grande febre. Todo mundo fazia teorias e o Carl morreu, foi uma grande surpresa. Deu trabalho segurar na roda de conversa? Deu, eu não podia falar pra ninguém, de jeito nenhum, sigilo total. Mas a galera ficou triste, recebi muita mensagem, eu não acredito que ela morreu e sei o que. Mas tem um porquê, né? A Fox não ia fazer isso à toa, então a gente não questiona não. A série continua aí depois, a galera curte DocNet pra caramba. Opa, já tava maior do que o Rick, né? É, já tava mais forte que o Rick. Sai daí, porque agora deixa o Rick brilhar. Agora, falando da série de One Piece, cara, muito legal a forma que você foi eleito, porque foram os próprios fãs que curtiram a tua voz. Dá um gostinho a mais pra fazer o trabalho, sabendo que foi uma aprovação da própria galera que curte One Piece? Dá uma responsabilidade a mais, né gente? Porque, nossa, o One Piece é gigantesco e pra mim foi uma responsabilidade muito grande honrar o Luffy, o protagonista da série, né? Então, poxa, eu peguei uma responsabilidade ali muito grande, mas a galera me apoiou muito nas redes sociais. Isso eu recebi o carinho, recebo mensagem todos os dias da galera falando que curtiu o live action, gostou do meu trabalho. Então, isso pra mim não tem preço. E como é que fica a empolgação? Porque está por vir, porque a gente sabe que foram mil episódios, a série fez sucesso e certamente boa parte desses mil episódios vão seguir em série, né? Tomara, tomara, vem a segunda temporada aí, a segunda temporada já está confirmada. Estou ansioso, espero que saia no que vem, mas eu não sei de nada, viu gente? Vão ter gente me perguntar, vocês já sabem quando vai ser a segunda temporada? Eu falei, não sei, mas eu estou ansioso pra segunda temporada já. Quero já dublar, já poder ver na telinha no Netflix segunda temporada, a galera viajando, pirando, assistindo muito. Então, aguardem, viu? Está chegando a segunda temporada aí. Desde que eu era criança, o mar me chama. Então, eu estou partindo em busca do meu sonho. Eu vou ser o rei dos piratas. Só preciso de uma tripulação leal. E eu acho que... Juntos podemos formar um belo time. Pra finalizar, essa sua disputa, que foi uma disputa super amigável, você fez com o Daniel Figueira e com o Lipe Volpato, que são, que acabaram, não sei se virando ou se já eram, grandes amigos seus que agora vocês produzem conteúdo juntos. É, como é ter essa disputa amigável com essa galera que acabou rendendo bons frutos, digamos assim? É, não, eles são minha família. O Lipe e o Dani, eu conheço... O Lipe começou a dublar, tinha 13 anos, eu tinha 11. O Dani começou mais novo que a gente, era o Dani mais velho. É, mas a gente é muito amigo. A gente já era amigo antes de votação, antes de tudo. Mas depois da votação, a gente ficou mais unido ainda, a gente criou o Big 3. E aí, a gente está conseguindo gravar vários vídeos. A gente vai fazer o nosso primeiro evento do Anime Friends. Então, no Anime Friends, agora em janeiro, a gente vai estar fazendo eventos três juntos. Primeiro evento dos três juntos. E, cara, incrível. Eles são incríveis e eu sou suspeito pra falar deles. Salve, galera! Estamos aqui para mais um vídeo do canal. Estou aqui com o Lipopato e o Daniel Figueira. E temos um desafio aqui, desafiozinho da caneta. A gente vai rodar aqui, a canetinha, a gente vai rodar. Aonde parar, no caso, ovo. Ali, a gente vai, pum, ovinho. E, enfim, só tem uma coisa boa aqui. Isso, mano, isso aqui é... Show de bola! Esse foi Vini Takahashi. Vini, muito obrigado por ser disposto do seu tempo aqui na CC State. Você podia estar curtindo o Matahashi e conversando com a gente e com a galera do Canal Make Off. Deixa um abraço pra galera lá. Gente, um abraço. Muito obrigado. Se inscrevam, né? Canal no YouTube, né? Canal no YouTube. Então, se inscrevam no canal. Deixa seu like. Comenta aqui o que você quer ver no canal deles. E é isso. Tamo junto. Valeu! E aí